5 coisas que você não sabe sobre o cérebro. É dividido em 3 partes. O cérebro é dividido em 3 partes. A parte superior controla os pensamentos, a coordenação motora, as emoções e a fome. Já a parte mediana controla a audição, reflexos de visão e a consciência. Por sua vez, a parte inferior coordena a análise dos sentidos. É dividido em 2 hemisférios. O cérebro é dividido em 2 hemisférios. Enquanto o esquerdo controla os pensamentos analíticos, o direito coordena os pensamentos criativos. Mito. A ideia de que humanos usam apenas 10% do cérebro é mito. Toda parte do cérebro tem uma função e trabalha o tempo todo. Possui. O cérebro possui 160 mil quilômetros de veias sanguíneas. Isso é o suficiente para dar a volta na Terra 4 vezes. Neurônios. Além disso, ele tem 100 bilhões de neurônios, as células conhecidas como a massa cinzenta que processa a informação.